Você quer construir Steel Frame, você quer investir nesse sistema, você quer trabalhar com isso, você acha muito legal tudo que ele entrega. Mas cara, é um negócio novo, eu tenho certificação disso, eu tenho garantia, como é que eu sei que vai dar certo? Não sei. Se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues, eu já fiz obras em todo o Brasil, tenho alunos também espalhados por todo o Brasil que me mandam notícia o tempo todo. E uma coisa que eu posso te falar, ao optar pra trabalhar com Steel Frame, você tá trabalhando com um sistema que te dá garantia, um sistema que é qualidade. E como é que é isso? É uma certificação, meu Deus, uma ISO, tananana. Não, não é assim. Como é que funciona? Todos os materiais, eles são 100% industrializados, é diferente do que você tá acostumado, né? Que existe aquela certificação da proporção de cimento, areia e brita, tananana. É diferente, você tá recebendo materiais prontos na obra. São perfis, são placas, são tubulações que passam e foram feitas pra isso. Elas são prontas. Alô? E exatamente por serem prontas, o que elas precisam? De um procedimento de instalação, de aplicação do material. E é isso que você precisa se importar. E quem te dá isso? É o fabricante. O fabricante te dá a diretriz de como que tem que ser a montagem do seu sistema. É ele que te dá a garantia. Ele te dá a garantia do material instalado corretamente. Agora, uma coisa muito importante, isso acontece na tradicional também. Se a mão de obra não seguir o que o fabricante indica, o que vai acontecer? Merda! É isso que vai acontecer. Vai dar merda. Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Vai! Então, é muito importante você saber que o Steel Frame, ele é muito simples de ser executado. Mas ele é fácil? Qualquer um executa? Não! A pessoa, ela precisa parar e estudar os procedimentos e as orientações que aquele fabricante utiliza pra aquele material. Normalmente, não são coisas muito complicadas nem cabeludas. São simples, até porque é industrializado. Alguém parou pra pensar naquilo e tentou otimizar aquele processo. Mas você precisa seguir sempre as recomendações do fabricante. E é ele que vai te dar a garantia de tudo que você aplicou. Aplicou corretamente? Tá garantido! Melhor que isso! Só dois disso. Você sabe o que é bom também? Você continuar informado, você receber notícias, você saber mais sobre o sistema. Você ter informações seguras de quem realmente trabalha e tá no mercado. Então, você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui embaixo agora e vai entrar na minha lista VIP de WhatsApp. Pois é, na minha lista VIP de WhatsApp, você recebe informações exclusivas que não tem aqui no YouTube e nem tem no Instagram. E se você também não tá no Instagram, vai lá e me segue no perfil agora mesmo. Grande beijos, tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!